Vamos lá, Sábio, antes da gente falar do jogo contra o Foz, eu queria bater na tecla do jogo contra o Atlético, porque o técnico do Atlético, Paulo Turra, falou que foi o teste mais difícil para o Atlético até aqui. Se a gente tirar a questão da expulsão, que o Operário jogou com um a menos no segundo tempo, qual a importância desse jogo contra o Atlético para esse elenco e a motivação que aquela partida, ou pelo menos o desempenho, a entrega, a vontade, deu para essa sequência de campeonato paranaense, pensando que o Operário, ou pelo menos o segundo que o treinador nos passa, quer esse título, né? Então, sem dúvida foi um jogo muito importante para a gente, foi um teste de alto nível para a nossa equipe, a gente estava precisando disso e acredito que a gente deu uma boa resposta, apesar do resultado negativo. A gente foi lá na arena e jogou de igual para igual e a gente sabe que é difícil jogar lá contra o Atlético, o vice-campeão da Libertadores e eu acho que, eu acho, não, tenho certeza que a gente, que o nosso grupo saiu fortalecido desse jogo e para a sequência da competição. Bom dia, Sábio. Rastro duas rodadas para o término da primeira fase e o Pará, depende única e exclusivamente de si para terminar em segundo lugar, para ter as vantagens nas fases seguintes. E começa amanhã um jogo, muita gente acha que é fácil contra o Fosso e o Vasco, que é uma lanterna e em casa a derrota já vai estar rebaixando. Mas um pouco em cima da pergunta da Hilary, qual foi a conversa de vocês depois da derrota, já avisando esse jogo de amanhã contra o Fosso fora de casa? Então, cara, esses jogos que são os mais perigosos, né? O Fosso está brigando na parte de baixo da tabela, eu acho que a gente tem que encarar o jogo como a gente encarou contra o Atlético, respeitando a equipe do Fosso e ir lá buscar os três pontos. E a conversa no vestiário foi de orgulho, cara. Vocês viram aí a partida que a gente fez, né? Infelizmente teve a expulsão lá, influenciou pra caramba no jogo, mas, como eu disse antes aqui, a gente saiu muito fortalecido, tenho certeza que a gente vai lutar aí pra classificar nos quatro primeiros aí pra ter as vantagens em casa. Sabe, contra o Rio Branco, o Guanais comentou aqui com a gente de uma conversa que ele teve com vocês falando em respeito ao adversário. O Fosso vive uma situação delicada, o próprio Dudu traz isso pra gente. Por outro lado, o operário também nas derrotas que teve, teve essas derrotas fora de casa e o histórico aqui dos últimos anos, enfim, é uma certa dificuldade a mais fora de casa. É um desafio pra vocês esse jogo contra o Fosso? Como é que tá essa questão de jogar fora de casa, buscar o resultado fora de casa, levando em conta também que o torcedor tem apoiado vocês onde quer que vocês joguem, né? É, então, a gente sabe, né, a dificuldade que é os jogos fora de casa, independente da equipe que seja, se tá brigando lá, principalmente as equipes que tão brigando na parte de baixo, né, porque esse é o jogo da vida deles, né? E acredito que não vai ser diferente contra o Fosso. Se não me engano, é a última cartada deles, então eles vão vir com tudo e ele pede sempre pra gente entrar atento, entrar ligado, pra não ter nenhum tipo de surpresa. E encarar, como eu disse, encarar o jogo como a gente encarou contra o Atlético, contra os outros adversários, respeitando o Fosso e buscar os três pontos. Sabe, a gente observa que você é utilizado pelo Guanais no esquema com uma linha de quatro, né? Pra você atuar com três zagueiros, tem essa facilidade também pra jogar? Normalmente você joga quando tem essa linha com quatro zagueiros. Com três, seria pra você estar tranquilo? Porque você tem uma característica um pouco mais, digamos assim, um pouco mais defensiva. Sim, eu consigo também jogar, fazer essa linha de três também, mas acredito também por questão de característica, né? E aonde o professor Guanais optar, eu tô pra ajudar sempre o operário e esse sempre foi meu objetivo. O dia índio, o operário é muito perto de terminar a primeira fase na segunda colocação. Tem alguma conversa sobre isso no vestiário? Até antes do jogo do Atlético Paranaense, um objetivo em cima de colocação mesmo? Ou vocês estão jogando cada jogo, de fato, como se fosse uma final e não estão tão preocupados com essa questão de posição, de adversário lá na frente, de classificação? Bom dia! Claro que a gente conversa sobre isso, né? Antes mesmo de o campeonato começar, foi estipulado entre nós um objetivo, uma meta, né? De ficar nas primeiras colocações. e graças ao campeonato que a gente tem feito, a gente chegando nessa reta final com chances de terminar em segundo lugar. Então, a gente, claro que a gente trabalha jogo a jogo, amanhã é um jogo muito difícil, mas a gente, claro que a gente pensa também muito em ficar na posição melhor possível pra que a gente possa trazer as quartas, as semis, pra jogar o último jogo aqui no Germano. Bom dia, Índio. Prazer em falar contigo mais uma vez. Lá em Cascavel, sobre o Segado, eu até brinquei com você, me perguntei se você já tinha acostumado a jogar como zagueiro. Porque quando você veio pra cá a primeira vez, você era o segundo volante, né? Você e o Chicão eram a dupla de volantes, e aí hoje você atua como o primeiro volante e às vezes como zagueiro. Como é pra você essa questão de uma nova função atuar como terceiro zagueiro ali pelo lado esquerdo? Bom dia, Dudu. Eu disse pra você aquele dia, né, que eu me considero um jogador moderno, né? Tenho essa facilidade de jogar em várias posições, e pro pessoal aqui de Ponta Grossa isso pode ser novidade, né? Mas pra mim, na minha carreira eu já joguei outras vezes de zagueiro, já na linha de quatro, na linha de três também. Então eu não tenho tido dificuldade, assim, e o professor... Porque antes de tudo, antes de ele colocar no jogo, ele treinou bastante essas situações, né? Ao longo da nossa pré-temporada, ele fez... Eu treinei bastante na linha de três, treinei na linha de quatro, treinei como volante, então pra mim eu não tenho tido dificuldade nenhuma, muito pelo contrário. O time também, o time tem ajudado muito, né? Em relação a isso, em relação a opções de passe, em relação à parte defensiva, à parte ofensiva, então eu creio que nós estamos... Não sou eu, mas a equipe inteira está bem treinada pra fazer o que o professor Guarnais pediu. Índio, o operário ficou uma sequência boa de jogos sem tomar gols, agora no jogo do Atlético sofreu gols, tem toda a questão da expulsão, enfim, prejudicou bastante o andamento da partida. Mesmo assim, o jogo contra o Atlético pareceu pra gente, pelo discurso do treinador, um bom jogo aos olhos dele, como o próprio Sábio disse na entrevista anterior, uma dose talvez de confiança a mais pra esse enenco, pelo tamanho do adversário e pelo potencial do Atlético na competição. Esse jogo deixa vocês mais motivados pra essa reta final de primeira fase e ainda não tomar gols contra o Foz lá, jogando fora de casa, já é um primeiro passo pra vocês olhando pra situação de pressão contra o Foz, o jogo da vida deles? É, claro que um jogo como o que a gente fez, né, contra o Atlético, nos traz uma confiança ainda maior, né? Creio que a gente conseguiu bater de igual pra igual com eles, criamos muitas dificuldades pra eles no primeiro tempo, inclusive quando tava 11 contra 11, eu creio que nós somos superiores, né? O resultado, até quando a gente tava com a menos, a gente conseguiu algumas vezes jogar, conseguir colocar o nosso estilo de jogo, e isso com certeza traz uma confiança, porque mostra que o trabalho tá sendo bem feito e tá sendo bem entendido por todos. É claro que não tomar gols nos deixa muito mais próximos da vitória, né? Esse é um dos objetivos da equipe, né? Se a gente não toma gol, a gente fica muito mais próximo de vencer. Então, não importa se é contra o fora, se é fora ou se é dentro de casa, um dos nossos principais objetivos é não tomar gols, porque eu tenho certeza que com a qualidade que a gente tem e a forma como a gente tem jogado, né, a gente tem grandes chances de sair vencedor. O Manéz falou na coletiva de sábado do sentimento de orgulho dele, claro, triste com a derrota, né? Mas o sentimento de orgulho pelo que vocês desempenharam em campo no último sábado, com o jogador a menos praticamente o segundo tempo todo. Que isso serve pra um jogo de amanhã? É um jogo perigoso, sabe? Acabou de dizer isso aqui agora há pouco. É um jogo perigoso. O Foz é a última cartada deles pra tentar escapar do rebaixamento. Qual o foco pro jogo de amanhã? Todo cuidado é pouco nesse jogo de amanhã, hein? Claro, a gente prega respeito a todos os adversários. Não importa se ele é o vice-campeão da Libertadores ou se ele é o último colocado do campeonato. O respeito, eu creio, que a gente é em relação a todos. Mas como o professor Guanais mesmo disse, né, a nossa régua subiu, né? A gente fez um grande jogo contra o Atlético, então a régua subiu. Então a gente não pode aceitar menos o que a gente fez contra o Atlético. Eu creio que esse é o espírito e essa é a mentalidade que ele tem buscado colocar em nós jogadores. E tem sido bem entendida pelo que eu conheço e pelo que eu tenho visto dos meus companheiros. Então a gente tem que manter esse nível de apresentação, de performance. A gente não pode escolher o adversário, né? Se o adversário é tecnicamente mais forte que o outro, a gente vai jogar mais com o um do que com o outro. Não, a gente precisa manter o nosso nível de concentração sempre em cima. E acima de tudo, o nosso nível de performance, a gente tem que manter uma média boa. E é isso que a gente tem feito. Então, contra o Atlético, a gente conseguiu subir uma barrinha. Então a gente precisa, a cada dia a mais, como o professor Guanais mesmo disse, é a nossa melhor versão a cada dia. Então, tenho certeza que quem tiver em campo amanhã vai dar o melhor, vai conseguir colocar essa mentalidade de melhor versão.